oi e aí amigos prazer satisfação mais uma vez mais uma vez aqui meus amigos na serra da geladeira né bando ao copernambuco apresentar para vocês aqui esse sítio zinho disponível do qual já tem filmado ele né e hoje eu vim trazer aqui de volta certo baixei o preço aqui para vender rápido 25 mil meus amigos aqui para vender rápido teve o preço que era atual baixou bastante é como falei para vocês queima de estoque né na verdade aqui pertinho da o comércio né pertinho da ps 585 dois caminhos de papel vou dar um giro e mostrar aqui pra vocês como é maravilhoso se inscreva compartilha aqui já vai meu forte abraço a todos vocês que nos acompanha aí né o sítio zinho esse aqui certo aqui no fundo é de seu joinha que é para fortalecer cada vez mais né já vocês quem tem interesse em adquirir grandes propriedades pequenas a gente tem várias aqui nessa região certo e dá um giro aqui mostra para vocês ó a energia passa aqui logo em frente ó energia certo são quase 2 hectares é top demais meus amigos e bem localizado né é você pode ver que é um sítio já bem situado a casa aqui tem um vão a casa um vão né que você já tem duas cisternas no caso né eu vou mostrar uma coisinha aqui para você ver como é que é top viu é quem conhece sair me deixe no comentário certo e depois eu falo para vocês ó aí para você ver como aqui dá de tudo eu falo para vocês ó certo e aí ó você só vai ter cuidado pranto ou tem um cuidadozinho na formiga né porque nessa época as formigas corta muito né mas ela é tudo bacana toda situado né desde manga coco jaca pinha né acelora é goiaba limão certo maracujá abacate tudo viu meus amigos certo uva abacaxi esse aqui é um sítio a como eu falei para vocês começar de começar de começar de começar de começar de muito bem né bem acentuado mesmo você já vai entrar um bastante o lucro né porque um sítio desse aqui por esse preço para você a situar você não faz é para comprar terra aqui você sabe que não compra esse preço né muito bom a extrema dele passa ali ó liberando ali certo aí sobe vai ter lá na reserva com lá ó aí isso aqui ele faz isso aí ó aí vai até naquele poste lá certo sítio bom né aqui tem uma cisterna ali na frente tem outro tem água ó batata até umas horas aqui ó ó e é isso aí meus amigos aqui é uma prova para vocês verem que como eu falo que aqui nossa região é bastante rica é a prova tá aqui né você plantar você a situa tá vendo ó que coisa linda não se pede abacate o precinho desse aí meus amigos você não compra nem terrenos né para construção de casa né principalmente em um sítio desse como ele tá aqui já bem acentuado né você pode ver ó a batata no só João João que o pessoal usa é o nordestino aqui né é faz na fogueira né olha você pedir e laranja e olha a prova como aqui é show de bola tá vendo que não aguentou o peso e a Rio que ele plantou uma carreira de maracujá recente ó aqui só passar o fio de arame pronto aí que nem sabe ó a coisa linda né ó a fartura meus amigos fartura fartura eu falo para vocês aqui não só falta o cara para querer né querer é produzir né se querendo produzir aqui tem como produzir que as terras são fértil meus amigos de tudo que plantar dá o abacaxi aí ó tá vendo ó feijão de pau macaxeira que é que é uma coisa de ser com aipim olha a mora e os cachorros tá vendo só alegria a melancia florano a coleira de batata lá como tá ó e é isso aí meus amigos eu sempre falo para vocês o presente tá aqui né é um sítio desse aqui por esse preço já situado desse jeito aqui a gente para a gente vender rápido viu deixaram para aqui a gente só vendo no dinheiro falar para vocês né no cash como se diz assim os pé de pinho tem deles aí que a gente financeira mas quando em financeira é rápido aqui ó isso é colocar o arame a carreira de maracujá aí pronto meus amigos ontem eu tá ali ó a carreira de maracujá tá vendo aí que coisa mais linda e aqui só falta um dono chega para cá que isso aqui pode ser seu eu falei para vocês com muito pouco né o top é ele ó é muito bom e aí eu vou eu posso ver como aqui dá de tudo certo tem fruta aqui que eu não sei nem o nome e olha aqui só dá dois cai para viram tem vários sítios né para pé aqui não dá sentido de voazeiro o crato, nós já vamos embora da cor meus amigos, araripina né, e esse aqui muito bom e bem localizado hein ele fez um porcinho, um barreirinho né, aqui tem outra cisterna tem outra cisterna aqui tem água também e aqui tem broco tem telha olha top é ele manga tem com força só que eu estou vendo quantos pés de manga deixa eu ver 4 8, só que eu estou vendo 10 olha imagina aqui e aqui está tudo safrejando a maioria das das plantas da frutinha fica aquele plantão mais maracujá como eu falei para vocês e aqui dá com força e o que produzir tem saída meus amigos, o que produzir vende o bom daqui é isso você não vai produzir uma coisa em vão não tem quem compra aqui o difícil é que o pessoal aqui são bem tem gente trabalhadeira mas tem gente que trabalha pouco investe pouco acostumou com ganhar pouco e não tem vamos dizer assim não tem objetivo mas se você tiver o objetivo de produzir o que você produzir aqui vende vou ficar peraqui se você tiver interesse em adquirir essa maravilha entra em contato comigo isso aqui é barato barato demais por 25 mil como eu falei para vocês totalmente de graça a extrema dele passa lá sobe é bem bom de frente vai depois do carro aqui para lá um forte abraço a todos vocês que Deus abençoe a cada um e até o próximo né meus amigos